Hoje, como que você vê, como que foi pra você entrar no mercado de trabalho e tá na comunicação social, né, de forma geral, mas até, se você quiser falar especificamente da publicidade? Aham, claro. Assim, de cara, difícil. Assim, a gente sabe, não adianta falar, ah, não, se você se dedicar é fácil passar por um estágio, é fácil pra... Cara, a gente sabe que tá difícil de emprego, sabe, por isso até que eu entendo as pessoas que não se permitem tanto, ah, vou experimentar as coisas, às vezes as pessoas querem seguir um foco específico porque acham que aquilo vai ajudar um pouco mais, só que, de novo, vai depender da empresa que você vai tentar, vai depender do seu curso, da sua forma também de encarar as coisas, eu tentei mais de 15 processos seletivos antes de passar pra um, sabe, eu considero meu estágio hoje, assim, um dos melhores que eu poderia conseguir, eu lembro que quando eu recebi a notícia eu mal pude acreditar, tipo, meu primeiro estágio ser na Coca-Cola e numa área que eu não tinha experiência nenhuma, meu curso não tinha nada a ver com ele, mas eu já tinha tentado 15 outros, eu tinha tentado o Beb, eu tinha tentado o L'Oreal, eu tinha tentado o Globo e eu lembro que no início, quando eu recebi meus primeiros não, não tem jeito, a gente sempre leva muito pro pessoal, tipo, caraca, tal empresa não gostou de mim ou tal empresa nem me deu feedback, eu nem sei o que eu posso melhorar, ou então, às vezes, a gente não chega nem na entrevista, né, eu já passei muito por isso, tipo, ah, vou fazer um teste de lógica, não passei, e, caraca, eu sou burro, não passei no teste de lógica, e não é, cara, é que nem o Enem, tem dia que você não vai estar bem, poxa, você estudou o ano inteiro pro Enem, se naquele dia você acordou passando mal, com o meu negócio estragado, gente, você pode ter estudado o que for, você pode talvez não ir tão bem, nem não tem nada a ver com, ah, eu sou burro ou não, aquele dia não estava bom. E também é sobre você também, né, às vezes, pô, tinha um outro concorrente ali que, que foi, tinha muito mais, é dele, exato, era o movimento, a vaga era dele, exato, exatamente, então, assim, eu acho que o primeiro conhecimento de todos é, olha, é difícil, continua tentando e não leva pro pessoal, se você receber um feedback, encara aquilo, pergunta pra outras pessoas, primeiro de tudo, você não precisa aceitar todo o feedback, tem coisa que não vai fazer sentido, porque, de novo, nem sempre é sobre você, às vezes é sobre o outro, às vezes é sobre a situação, algum engano que teve, mas pergunta, fica refletindo sobre aquilo, mostra pros outros, porque às vezes tem algo que você pode melhorar, e errar é normal, ah, não é porque você errou em uma entrevista que na próxima você não vai acertar, você pode, você super pode acertar, não é porque você não passou pra uma empresa esse ano que ano que vem não rola, que daqui a seis meses não rola, então, assim, primeiro de tudo, eu não lembro se eu comentei no início, mas eu fui reprovada na Coca, e aí, assim, duas semanas depois eu consegui um emprego, então, eu vou até, é, foi toda uma história ali, então, já até chego nela, mas sobre esses processos seletivos, é, encarar com calma, saber que às vezes não é de primeira, e que acontece, sabe, em um você pode seguir um pouquinho mais, em outro vai ser super curtinho, você vai aprender com aquilo, mas falando até sobre o que eu consegui passar, é, eu lembro que, de novo, quando eu tentei o processo seletivo, eu fiquei sabendo dele, por conta da empresa júnior que eu tava, é, como eu comentei, eu tava trabalhando com eventos, então, de vez em quando eu chamava uma pessoa pra palestrar, e mostrava, tipo, ó, alunos da UFRJ, tá aqui, uma pessoa que trabalha numa empresa muito legal, pra vocês escutarem como é que foi a experiência dela pra chegar lá, e aí, por acaso, uma dessas pessoas com quem eu entrei em contato, foi uma pessoa da Coca-Cola, e aí, nessa palestra que ela tava dando, explicando como é que funciona a estrutura interna da Coca, como ela fez pra poder passar pra lá, ela falou, ó, por acaso, nosso processo seletivo de estágio tá aberto, aí eu falei, hum, então, vamos tampar, né, já que falou, já tentei vários, o que que custa? E eu lembro que eu tive muito aquela reflexão de, cara, eu tentei várias empresas grandes e não consegui, tentei L'Oreal, tentei Umbé, e aí, por que que, o que que passa na minha cabeça que eu vou passar numa Coca? Será que eu não deveria começar numa empresa mais baixa? Sempre passa isso, né, uma empresa menorzinha, uma empresa não tão conhecida, e, cara, pra mim, eu acho que o que as pessoas têm que fazer é experimentar de tudo, sabe? Ah, se não passar, tá bom, não passou, é experiência pra você, é aprendizado, mas tenta, porque pode conseguir, tanto que, assim, eu fui sem experiência nenhuma em RH, e aí, de novo, pode falar. E aí, tem um ponto, desculpa, tem um ponto importante que você falou, é, não tente se você não quiser também, porque se você conseguir, aí, tô brincando, não, tentem sim.